As polícias civil e militar de São Paulo estão investigando a ação de PMs durante uma abordagem muito confusa. Os policiais agrediram um rapaz que estava na calçada. Vamos falar sobre isso, mostrar as imagens para você tirar suas conclusões. Essas agressões continuaram dentro da casa do jovem também e até o pai dele, que é cadeirante, levou um chute. A confusão começa na calçada e as imagens já mostram um policial disparando um choque contra o homem sentado no chão. Ele consegue arrebentar o fio elétrico da pistola e é agredido por um outro PM. O rapaz se levanta e continua apanhando. Ele entra em casa e os dois militares vão atrás. Um terceiro fecha o portão e fica do lado de fora. Um outro vídeo mostra que a confusão continuou dentro da casa. Os policiais tentam imobilizar o rapaz, mas não conseguem. E os três entram em luta corporal. Perceba que uma mulher pede para a confusão parar, mas é empurrada pelo policial que havia ficado na rua e entrou depois. Quando a confusão parecia ter acabado, começa tudo de novo. E agora a agressão é contra um homem que está em uma cadeira de rodas. No bate-boca com os PMs, o homem leva um chute no peito e tem uma estante jogada sobre ele. O cadeirante é o seu Marcos, que ainda não sabe por que apanhou. Ele conta que a confusão teria começado na rua com o filho. Tudo por causa de uma moto, supostamente irregular e que pertence a uma outra pessoa. Mandaram o rapaz pegar a moto e ele vai até a esquina virar. Nisso, meu filho não concordou com aquilo. Falou assim, se vocês estão abordando, por que você está mandando ele virar a esquina com a moto? E nisso, meu filho foi e começou a ter uma reação com eles. Do nada, um dos policiais pegou foi e deu um soco na cara dele. Essa daqui é a estante que foi jogada sobre o seu Marcos na hora da confusão. As portas, olha só, elas foram arrancadas. As repartições, as prateleiras também estão quebradas. O que sobrou aqui nessa estante, olha só, foi um punhado de açúcar refinado. Porque todos os alimentos que estavam aqui foram jogados no chão. A confusão acabou se estendendo até a cozinha. Veio até esse ponto aqui, olha só, que é a porta da estante que estavam os alimentos. Olha só os alimentos espalhados aqui no chão. Foi exatamente neste local aqui que o seu Marcos acabou levando um chute no peito. O filho dele estava neste canto aqui. E foi exatamente neste ponto que os policiais tentaram prender o filho do seu Marcos. Só que aí a confusão acabou ficando ainda pior. O Pedro, filho do seu Marcos, não quis gravar a entrevista porque está com medo. E também tem evitado dormir em casa. Segundo a família, o rapaz fez exames no IML. E o médico teria afirmado que por causa dos choques que ele levou, correu o risco de morrer. Mas a família não apresentou o resultado dos exames. A polícia civil de Piracicaba abriu uma investigação e já está com os vídeos que foram retirados da internet. Mas com medo de represálias, o filho do seu Marcos ainda não esteve na delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Já os policiais militares envolvidos na confusão alegaram que teriam sido desacatados durante uma abordagem a um suspeito que estava de moto. Amigo do rapaz que aparece apanhando. Os militares ainda alegaram que Pedro teria ameaçado investir contra os policiais e que os familiares teriam dificultado os PMs de algemá-lo. Por isso teria sido necessário o uso da força. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública ressaltou que a conduta dos policiais envolvidos na ação não condiz com os protocolos operacionais da PM. Informou ainda que eles foram afastados das atividades operacionais e que um inquérito policial militar foi instaurado para apurar os fatos. O ouvidor da Polícia de São Paulo disse que assistiu aos vídeos e classificou a ação dos policiais como um erro grave. De fato, eles erraram e eles precisam responder pelo erro que cometeram. Não é isso que a gente espera da nossa força de segurança pública, da nossa principal força de segurança pública. E eu classifico aquelas imagens, aquelas cenas como lamentáveis. Seu Marcos disse que ninguém da PM procurou a família e agora vai esperar o resultado das investigações. Justiça. Você já fez da justiça? Não tá dando! Não tá dando, meu! Não tá dando, meu! Eita, hein!